Melhorou, sim? Não, já ficou top. Assim já aparece bem no vídeo aqui. Já está aparecendo aí. Vamos lá, Cadu, pode falar aí. Deixa eu ver como é que está a organização do teu projeto ali do lado. Animate, tal. Como é que foram os teus diretórios ali? Ok, controller, o diretório controller está vazio, né? Isso, o controller está vazio. O meu até apareceu um pouco diferente, ele não ficou embaixo, assim, acho que... Está certo, assim, dessa forma como está aparecendo aqui também, né? Não, está certinho, está certinho. Está bem certinho, tá? O controller está vazio, né? Só que o enum, o enum tu deixou em nenhum pacote, é isso? Então, isso que eu ia perguntar para você. Ele vai dentro do mesmo aqui, quer ver? Do service aqui? Não, o enum vai dentro da entidade, cara. Vai junto com as entidades ali no pacote, gente. Ah, tá. Por quê? Porque ele é um agregado da entidade, concorda comigo? Ah, beleza. Então, tá bom. Acho que era a minha dúvida essa aí mesmo. Tem que ter que perguntar hoje, né? Ele é um parametrozinho da entidade, entende? Então, ele passa assim um carinha ali. Bom, ficou legal, galera. Olha só como está ali o do Cadu. Ele criou o pacotinho service, né? Tem a interface de serviço e a implementação do serviço. Ele criou a entidade onde tem dentro o médico e os dois enums que ele criou, né? E ele tem a partezinha DAO que ele criou o DAO ali. E aí, o que que tu botou no DAO e o que que tu botou no service? Mostra para nós, Cadu. Tá, no service. Então, vai ficar vazio assim mesmo essa lista? Ela fica assim mesmo? Não, daí o que que vai acontecer? Ele vai ter só a referência para os métodos do DAO, entendeu? Tu não instanciou o DAO ali em cima? Tá vendo ali, ó, médico DAO. E aí, tu instanciou o DAO. O que que vai acontecer no ADD? DAO.ADD passando M. Tá certinho? Sim, isso mesmo. O que vai acontecer no edit? DAO.ADD passando M. A mesma coisa, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que essa classe de negócio, ela tá meio que bypassando essa parte de persistência, o que envolve gravação numa lista, que depois vai virar um banco de dados, né? Tu tá jogando ela lá para o DAO, tu entendeu, Cadu? Olha lá. Tá vendo? Então, volta ali no coisa de novo, ó. Tu vai ter os métodos ali, e aí tu vai passando para lá. A lista, a mesma coisa. DAO.ADD. DAO.ADD. Isso, aí tem que ser no return, né? Return, DAO.List. Ah, que é no return, daí. Ah, isso. Tá. Sacou? DAO.List, isso mesmo. Tá vendo, ó? É isso aí. Ah, beleza. Então, tá bom. Sacou, galera? Então, o que que aconteceu? Olha só, que legal. A classe de negócio, no pacote chamado service, ele ficou somente para a parte de serviço, né? Então, olha só o que que ele tem aí. Só serviço, mais nada, entendeu? Ele tá a camada de serviço aí, que ele só faz a chamada para a parte do DAO, que é a parte de persistência, que é onde vai ter os dados dele lá. No caso, a lista dele tá lá dentro, e depois ele vai trocar aquilo lá para os dados. Pessoal, vamos lá. João, fez alguma coisa, João? Não, eu só revi a última aula. Tá. Gustavo, e aí? Gustavo? Gustavo? Igor, e aí, Igor? Como é que tá tudo? Igor? Bom, beleza. Kátia, e aí? Tá. Tá, beleza. Bom, Leonardo, e aí, Leonardo? Como é que tá andando? Opa, eu fiz a reorganização de pacientes só, não cheguei a mexer no médico. Tá, beleza. Bom, galera, assim, ó, chegamos até aqui, tá? Eu acho que até aqui foi um grande avanço já, né? Exemplo desse projeto que o Cadu tá mostrando aqui, só fazendo um review pra vocês, tá? Aqui a gente já tem a criação de um projeto com o Maven, né? Que já tá totalmente organizado, com gestão de dependência, né? Esse projeto, ele já tá testado com o JUnit, né, ô Cadu? Então, assim, ó, ali na parte de teste, vai lá na tua partinha de teste, por favor, Cadu. Teu pacotinho de teste, né? Tu vai chamar, igual tu chamava antes, tu vai testar na classe de serviço, tá vendo que não impactou em nada, ó? Por quê? Porque tu vai chamar o serviço, o serviço vai chamar o DAO, a persistência, e tem de tudo a funcionar normal. Tu concorda comigo, Cadu? Ah, sim, aham, não faz sentido. Então, olha só que legal, só pra vocês entenderem. Então, a gente já aprendeu um projeto com o Maven, com gestão de dependência, com o JUnit, com tudo testadinho, e a arquitetura do projeto, ele já tá fatiado numa arquitetura bacana, olha só que legal. A gente já tem uma classe com o JUnit, então a gente já aprendeu os testes unitários. Se tu navegar, dá um command e clique naquele método ADD ali, Cadu. Médicoservice.add. Ó, se navegar, pra onde é que ele vai? Ah, só que daí ele foi pra interface, né? Vai pra classe concreta dele ali, né? Dá um control click, implementation lá, lembra que eu te falei ontem? Ó, open implementation. Ele vai lá pro serviço, tá vendo? Ó, o serviço, ele cai, agora dá um control click no ADD do DAO agora, Cadu. Implementation também. Passa o mouse em cima, ó. E aí ele vai lá, ó, e ele vai pro DAO, que no DAO é onde tem a parte de gravação no banco de dados, que nesse caso é a lista, que tá tudo que ele precisa, essa regra de percorrer a lista, editar a lista e tal, fica tudo dentro do DAO. Isso aí é como se fosse um select no banco de dados, é como se fosse um delete no banco de dados, um update no banco de dados e assim por diante, entendeu, galera? Então, bem, acabou ficando fatiadinho de uma forma legal. Compreendeu direitinho ali, Cadu? Na parte de teste, ele chamou o serviço e depois chamou o DAO? Ah, sim, não, compreendi, sim. De compartilha, né? Porque depois eu achei estranho que tava vazio lá, falei, mas não sei, não é assim. Daí agora o que você falou, né? Chama o DAO ali e implementa o que tá lá no médico service. Exato. Então, já ficou fatiadinho, já ficou legal, tá, galera? Então, a única camada que faltou em implementação aí ainda foi aquele pacotinho de controller ali, concorda comigo? Que tá vazio lá, né? Aquele pacote de controller na nossa parte de arquitetura de sistema, agora pode compartilhar a tua tela aí, Cadu, tá? Aquele pacote de controller, ele era o pacote de apresentação. Lembra que eu falei pra vocês que a gente teria a parte de apresentação quando a gente tiver a parte web? A gente vai usar aquele pacotinho do controller pra expor os dados lá pra parte do JSP, do HTML, pra gente ter dados na tela, tá? Então, só revisando ali, qual foi o ciclo que fechou ali, ó. A gente acabou criando as três camadas em nível de organização diretora. O controller, que é a parte que ficou vazia, que é a parte que vai conversar depois lá com a parte do projeto de HTML, CSS, JavaScript. A parte de negócio, que é ali onde a gente chamou a parte de service, tá? Que o Cadu botou a parte do médico-service, médico-service-impli, né? E a parte de persistência, que é o que a gente chamou de DAO, que é lá onde o Cadu botou médico-DAO e médico-DAO-impli, né? Que é a parte de persistência. São essas duas camadas que a gente implementou, testando essas camadas com o JUnit, que daí fica um processo em paralelo, tá? Qual é a próxima camada que a gente vai aprender, tá, galera? É a camada de controller, ó. Como é que eu exponho os dados lá naquele meu pacote de controller via HTTP para que eu consiga pegar isso lá no meu browser depois, o meu cliente consiga pegar isso lá no meu browser depois, tá? E isso não é nenhuma coisa de outro mundo, tá? Na verdade, isso é uma coisa bem simples até, tá? Vou pegar para vocês, ó, um projeto que eu tenho aqui, que ele já está fatiadinho com essa arquitetura que a gente falou. Então, esse meu cara aqui, eu tenho o DAO, ó, que eu tenho minhas classes de persistência, eu tenho o service, que eu tenho minhas classes de serviço, eu tenho o útil, que é o pacote que eu falei para vocês, aqui dentro, por exemplo, eu tenho o útil data, que é uma parte que eu manipulo data em Java, que manipular data em Java é uma coisa chata, então eu criei um pacotinho que faz tudo isso para mim, né? E o pacote, a entidade, a ente, que vocês chamaram aí, eu chamei de VO, tá? Que também é uma outra, um acrônimo aí também para essa parte também das entidades, mas tem get set também, normal, tá? Como vocês já estão acostumados a fazer. E o controller, ó, olha só o que tem no meu controller, para você já começar a ver qual é a próxima camada que a gente vai aprender. Essa camada é a camada que eu vou criar um request mapping, ou seja, um mapeamento de uma requisição, de uma request, que lá na tela, quando alguém chamar esse cara, lá no browser, quando alguém chamar, vai chamar assim, ó, localhost, os pontos da minha porta, 808080, barra IRPP, barra search, por exemplo. Quando ele fazer isso aqui, ó, o que eu faço? Aqui eu conecto na minha entidade, na minha classe de serviço, ó, na minha classe de serviço, que é onde eu vou, lá na minha classe de serviço, que é a classe que vocês já têm, retornar uma lista, e essa lista vai retornar no formato JSON, lá para a minha tela, e aí lá na minha tela vai funcionar o meu HTML, vai funcionar o meu JavaScript, vai funcionar toda aquela parte, tá? Reparem, ó, que essa classe é uma classe Java normal, não tem muito dialeto aqui de HTML, de JSON, nem de nada do tipo, tá? Vai funcionar tudo perfeitamente bem, tá? Quando a gente chegar nessa parte, tá? A gente já está quase chegando na parte de HTML, tá? Bem, aqui a gente termina essa parte aqui de fatiar sistema e tal, etc. E aí eu queria comentar com vocês hoje, tá, galera? Um pouquinho do que a gente vai precisar para começar um novo sistema, que daí agora eu queria deixar um tempo maior da aula para vocês, para vocês me entregarem um primeiro trabalho que a gente vai ter na aula, tá? Esse primeiro trabalho, ele já vai envolver uma série de conceitos, tá? Que a gente vem trabalhando, tá? Por exemplo, Maven, o projeto vai ter que ser criado com Maven, vai ter que ter a dependência de GUnity, vai ter que ter os pacotes ali, como a gente já falou nas aulas passadas, que está tudo gravadinho, tudo certinho, né? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o que vai ter nesse projeto, tá? Para vocês se familiarizar aí um pouquinho, tá? Bem, eu não sei se todo mundo já ouviu falar em UML, todo mundo já ouviu falar em UML, diagramas da UML, todo mundo já ouviu falar? Sim, eu sim. Tem alguém aí que nunca ouviu falar de UML, pessoal? Eu, na verdade, Cadu. Tá, o Cadu, olha só, UML, eu vou fazer então só um reviewzinho para vocês aqui, tá? O que acontece? Tem que exigir alguma forma de a gente conversar, do programador poder conversar com o analista e os dois se entenderem sem ser um requisito de, um documento de requisitos, né? Ou seja, o sistema tem que ter um cadastro de usuário. Nesse cadastro de usuário tem que ter uma tela, assim, tá? Tem que existir uma forma um pouquinho mais técnica que é para eles poderem se aproximarem e principalmente os programadores poderem mapear as entidades do sistema. Entidades, classes, etc, tá? E aí a UML, ela entra para mapear, além de diagrama de classe, que é o que a gente vai focar um pouquinho mais aqui, ele também mapeia um pouco mais em alto nível, tá? A parte de workflow, através de um diagrama de sequência, um diagrama de atividade, tá? A parte de caso de uso com a parte do diagrama de use case, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser super simples, tá? O objetivo não é a gente aprender UML, tá, galera? O objetivo é a gente usar essa parte da UML, tá? Para a gente desenvolver o nosso trabalho, tá? Mas enfim, essa aqui é uma imagem clássica, talvez todos vocês aí já devem conhecer, né? Que é aquela parte da comunicação entre os analistas, o cliente e os programadores, né? Então como é que funciona esse cara aqui, né? Eu, pô, vou fazer um projeto. Quando eu vou fazer um projeto, o cliente vai lá e me explica, assim, eu quero uma árvore com balanço, com três coisinhas de sentar, né? O líder de projeto, ele vai lá e entende que ele quer uma árvore com balanço. E aí o líder de projeto fala para o analista que ele quer uma árvore com balanço e ele entendeu que ele quer um balanço com a árvore cortada e com o balanço no meio, né? O programador, o que que ele vai lá? Ele lê esse documento dele e entende que ele tem que construir, assim, uma árvore com balanço jogado no chão, né? O consultor de negócios, que é um cara que vislumbra umas coisas, né? Ele vai lá e pensa assim, pô, vou fazer um balanço com um sofá, né? Jamais elaborado, né? O projeto, como o documento do projeto foi feito, nem tinha documento do projeto, o documento foi feito só uma interface ali, uma tela com nada, sem árvore, sem balanço, né? As funcionalidades que foram construídas, né? Já nesse telefone sem fio, fizeram uma árvore com um balanço, só com uma corda, né? E como o cliente foi cobrado? O cliente foi cobrado por uma montanha russa, né? Como o projeto foi mantido? No final foram lá, ninguém se entendeu nada, cortaram a árvore, tá? E o que o cliente queria? O cliente queria uma coisa muito simples, uma árvore com um balanço de roda pendurado, né? Então, assim, ó, isso aqui é um modelo clássico, tá? Uma imagem clássica usada por todo mundo aí, né? Do mundo e principalmente em aulas, tá? Pra mostrar que na computação existe um buraco, um gap muito grande entre a galera de desenvolvimento, a galera que analisa e a galera do cliente, assim, quem tá mais próximo ao cliente, tá, galera? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado e tem que ter o maior número de artifícios possíveis pra gente não entender errado e não desenvolver errado, tá? E aí entra toda essa parte de especificação da UML, onde eu tenho que ter uma parte de padronização ligada à engenharia de software, que vai ter um padrão visual de como as coisas vão funcionar entre as equipes, né? Entre o projetista, entre o desenvolvedor, entre o consultor de negócios, entre o cliente, entre todo mundo, tá? Então, a UML prevê um desenho como se fosse uma planta baixa de uma casa, como se fosse um arquiteto, tá? Essa foi a melhor descrição que eu já ouvi, tá? Dos modelos da UML, tá? Então, a UML, ela é uma linguagem visual, não uma linguagem de programação, porque não é um programa, tá? Mas é uma linguagem visual com elementos que ela cria uma documentação do meu projeto, do projeto de software, tá? Ligado à parte técnica em si. Mais que um ser humano que não é da computação consegue ler e consegue entender de forma normal, tá? Então, ela é representada através de objetos, símbolos, relação entre setas e uma série de coisas, tá? Então, enfim, aqui o objetivo nem é tanto a UML, tá, galera? Só pra gente fazer um review aí, tá? Pra gente chegar no que eu quero, no exercício aqui, o que eu quero de vocês, tá? Então, a UML, ela implementa uma modelagem de uma visão orientada a objetos, né? E através de uma série de elementos que eu consiga especificar quais são os meus atributos, quais são os meus métodos e como cada coisa interage entre si, né? Como cada coisa tá relacionada, tá? E aqui eu tenho um exemplo de um caso de uso, por exemplo, né? De um use case, tá? Que é um elemento também da UML, tá? Então, olha só. De forma bem simples... Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Só me dá um alô, por favor? Sim. Perfeito, áudio. Perfeito. Então, vamos lá. De forma bem simples, tá? O que que eu tenho? Olha só. Eu tenho aqui a plataforma de saúde, tá? Uma plataforma de saúde, que é... A plataforma de saúde, ela é representada por esse container aqui, né? Esse painel, esse retângulo, tá? E eu tenho dois atores. O que que são atores? São usuários do meu sistema. Então, eu tenho a recepcionista, ou o recepcionista, né? O papel do recepcionista e o papel do médico, né? Então, o que que o médico faz, ó? Olhando pro elementozinho de baixo, tá? O médico, simplesmente, tá? Ele dá laudo. Só isso. A função do médico é dar laudo, tá? Tá vendo que o médico não tá relacionado com as funçõezinhas ali em cima, com as bolinhas ali em cima, ó? Cadastrar atendimento. Castrar atendimento, né? Escrevi tudo errado, né? Cadastrar atendimento, tá? E não tá relacionado também com cadastrar médico, tá? A recepcionista, por sua vez, ela tá ligada com cadastrar médico e cadastrar atendimento. Mas a recepcionista, ela não dá laudo. O único que dá laudo é o médico, né? Então, assim, vejam. Isso aqui é uma forma bem simples de eu entender quem são os usuários do meu sistema, quais são as funcionalidades do meu sistema e o que cada usuário faz no meu sistema. Esse é o diagrama de caso de uso. Simples, né, galera? Até aqui, tudo bem? Beleza. Tranquilo. Tá bem, né? Tá entendido, né? Então, é só pra gente representar aqui, tá? Dando sequência aqui, o que que é um diagrama de classe, tá, galera? Um diagrama de classe, ó, por sua vez, ele especifica as classes que eu vou ter no meu projeto, tá? Eu posso ter tanto a nível de atributo quanto em nível de método. Se eu quisesse, eu podia botar os métodos que cada classe minha vai ter aqui dentro, tá? Mas existe uma grande diferença, tá? Quando eu faço uma especificação de um diagrama de classe, e o diagrama de classe, na minha opinião, para equipe de desenvolvimento, tá? Ele é um dos diagramas mais importantes, tá? Ele especifica apenas as classes que tem get set. Por exemplo, aqui não entra aquelas classes de serviço, né? Então, aqueles métodos que tem na classe de serviço, ó, por exemplo, aqui é o diagrama de classe dos métodos de serviço, ó, tá? Por exemplo, atendimento service é uma interface, lembra? Laudo service é uma interface, médico service é uma interface, estão vendo aqui, ó? Esses caras aqui, eles são as classes de serviço, eles não têm atributos, né? Por quê? Porque eles não têm estado, esses caras são aqueles caras que têm só ações, né? Cadastrar, listar, editar, deletar, pesquisar pelo ID e assim por diante. Mas esse diagrama de classe aqui, ó, que são das classes do pacote, essas classes aqui, ó, na aula que a gente teve ontem, em que pacote elas ficam, né? Qual package lá elas ficam? Alguém consegue me dizer? Entidade, né? Entity. Perfeito. Quem falou? Foi eu, Leonardo. Muito bem, Leonardo. Isso mesmo, tá? E essas classes aqui, ó, em que pacote elas ficam? No service. No pacote service, perfeito, isso mesmo, tá? Então, olha só, reparem que cada uma dessas classes, elas têm responsabilidade diferente, né? As entidades, pessoal, elas são um mapeamento do estado do médico, do estado do atendimento, do estado do laudo. Por quê? Cada médico tem um nome, cada médico tem um estado e cada médico tem um CRM, né? Eu não tenho o mesmo médico com o mesmo nome, com o mesmo estado, com o mesmo CRM, tá? Então, assim, essas classes aqui são as classes entidades, que estão no pacote entities, tá? Essas classes, elas têm um relacionamento forte entre elas, tá, galera? Essas classes aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês aqui, elas são as classes de serviços, elas têm um relacionamento fraco entre elas, tá? Bem fraco, através de entidades. Ou talvez, através de nenhum relacionamento, talvez uma nem se relacione com a outra, tá? Isso é muito legal também, tá? Mas, enfim, quando eu criar um diagrama de classe, eu vou criar das minhas entidades, tá? Do meu pacote entities, ponto. Eu não vou envolver classe de outros pacotes, tá bom? No máximo, um enum, pra dizer que eu vou ter um enumerator ali naqueles caras, tá? Relacionado a uma classe. O que que esse diagrama de classe, ele tá dizendo, ó, sente só, um médico, tá, e um atendimento e um laudo. Tem três classes, né? Eu tô dizendo aqui que um laudo, essa caixinha do laudo, ela é composta de um médico e um atendimento. Ou seja, quando eu estiver dando um laudo, o que que é um laudo, tá? Quando vocês quebram o braço, né, ou quando vocês vão fazer uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom, qualquer exame de imagem, vocês vão numa clínica de imagem, tá? Essa clínica de imagem vai fazer um raio-x, por exemplo, na mão de vocês, um ultrassom, tá? Quando vocês fizerem isso, um médico, que é essa entidade médico aqui, que tem que ter um médico cadastrado, vai dar um laudo pra vocês, lá na entidade laudo, né? E pra o laudo existir, tem que antes haver um atendimento, né? Então, de quem? De um determinado paciente, tá? Então, olha só que legal. Quando eu cadastro um atendimento, eu tenho que ter um médico cadastrado, pra depois um médico dar o laudo. Então, olha só a relação que essas classes têm, tá? Dentro de um laudo, eu tenho um médico, porque é o médico que vai dar o laudo, e eu tenho o atendimento, porque o atendimento, ele nasceu antes do laudo. O atendimento é quando eu cadastrei, dizendo assim, ó, tal de hora, o paciente X, que nem tem paciente escrito aqui, tá? Vem aqui na clínica, né? E vai fazer o nome do procedimento, um raio X, da modalidade RX, com o médico, e aí atendimento também tem uma ligação com o médico, ó. Com o médico João, por exemplo, tá? Então, reparem, ó. Um diagrama de classe, quando eu falo de entidades, elas têm um acoplamento forte. Forte. Por quê? Porque dentro da entidade laudo, aqui embaixo, eu vou ter um atributo da classe médico. Porque eu vou ter um médico dentro do laudo, que é o médico que laudou aquele laudo, né? Tá aqui, ó. Médico, dois pontos, classe médico. Assim como eu tenho o texto, que é o texto do laudo, que é um string, é o tipo string, eu tenho um médico, dois pontos médico, que é um médico que é uma relação com a entidade médico. E eu tenho um atendimento, dois pontos atendimento, que é uma relação com o atendimento, tá? Por isso que médico e atendimento tem que estar cadastrado antes de existir um laudo, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por enquanto. Não, por enquanto não, Rafa. Tranquilo, tá? Então vamos lá. Pra cada um, pra cada um, isso vocês já têm feito, tá, galera? Isso aqui é quase um review, tá? Mas vamos lá. Pra cada uma dessas classes aqui, pra cada uma das classes, vocês vão ter uma classe de serviço, ó. Tá? Por quê que vocês vão ter uma classe de serviço? Tá? Porque esse cara, ele é o cara que vai dar o comportamento pra minhas entidades, né? Então, médico, quando eu crio a entidade médico lá no pacotinho Entity, como o Cadu mostrou ali, ele criou lá na classe de serviço o service do médico, que vai cadastrar médico, listar médico, listar médico, listar médico, listar médico e pegar o médico pelo ID. Quando eu crio um atendimento, eu crio o atendimento service lá no pacote de serviço, que vai ter os CRUDs de service. E quando eu crio o laudo, a mesma coisa. Eu crio o laudo na entidade Entity, né, laudo.java, e eu crio a interface do laudo.service.java dentro do pacote service, com a sua classe concreta, laudo.service.imple. laudo.service.imple.java, né? E assim por diante, atendimento e médico também, tá? Pessoal, até aí tudo bem? Tá? O mesmo eu faço no meu pacotinho de DAO, tá? Na minha pacote de DAO. E aqui eu não coloquei na apresentação, tá? Mas o mesmo eu faço na minha classe de DAO. Então lá no DAO, eu vou ter que criar o médico.dao.java, o médico.dao.imple.java, atendimento.dao.java, que é a interface, atendimento.dao.imple.java, como o Cadu mostrou pra gente ali, tá? Entenderam, galera? Até aqui tudo bem? Tá? Beleza. Então, qual vai ser o exercício, tá, galera? A gente vai começar a partir de hoje, tá? Eu não tinha escrito aqui, ó, mas eu vou fazer aqui, ó. Exercício, projeto, como é que eu chamei aqui? Exercício, projeto, plataforma saúde. Plataforma saúde. Esse cara aqui vai ser o exercício que a gente vai tocar ele agora durante algumas aulas, tá, galera? Então, cuide bem dele, tá? Comece ele e cuide bem dele. Então, vamos lá. Criar um novo projeto com Navy, tá? Criar as entidades no pacote Entity, Médico, aquelas que estão ali, tá? Atendimento e laudo, tá? Essas que estão especificadas aqui, ó. Tá? Então, vocês vão criar essas três entidades lá dentro, tá? E aí eu vou deixar algumas inscrições aqui pra vocês entenderem e desenvolver como vocês acharem melhor, tá, ó. Para que um médico consiga dar um laudo, deve existir antes um atendimento, tá? Então, criar os testes unitários para médico, atendimento e principalmente laudo, tá? Por quê? Porque o laudo, olha que legal, o laudo, tá, é onde eu vou dar um laudo para um médico, vai dar um laudo num atendimento, então vai ter relacionamento entre essas classes aqui, ó, como elas estão projetadas aqui, ó. Quando eu criar a entidade laudo, dentro da entidade laudo eu vou ter um ID long, né, um private long ID, private string text, e eu vou ter um private médico do tipo médico médico, que é da entidade médico, né? Então aqui eu já começo a relacionar classes, tá, galera? Já começa a ficar uma coisa mais rica e mais bacana, tá? Então vamos lá. Não esquecer de criar o pacote tal, né? Então, como é que vai ficar a minha estrutura do meu projeto, né? Ele vai ficar aquela estrutura que a gente veio conversando aqui, ó, aquela estrutura, né? Eu vou ter o negócio e o DAO, tá? E as entidades, tá? E aí eu vou botar uma foto, ó, do pacotinho que a gente definiu lá na aula passada, tá? Que eu acho que era esse projeto aqui. Não, esse aqui só tem entity. Agora é esse projeto aqui. Ó, não era esse também. Crude paciente. Era esse aqui, ó, tá? Então aqui, ó, já tem certinho como é que ficaria os pacotinhos aqui, estão vendo, ó? E aqui, inclusive, ele já tem um exemplo do paciente, ó, tá? Vou deixar ele aberto aqui. Vou dar um print nessa estruturinha do projeto aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como é que ficaria a estrutura. Porém, galera, a gente tava acostumado a trabalhar com uma entidade só, né? A gente fez o paciente, depois a gente fez o médico, e aí a gente fez tudo separado, né? Agora, vão estar todos eles dentro do mesmo projeto. Vocês entendem? Todos eles vão estar ali juntos, né? Tá? Então aqui é um exemplo da estrutura do projeto, né? Vou botar aqui do lado, ó, um exemplinho da estrutura do projeto, tá? Beleza? E aí, o que que vocês vão fazer? Dentro do pacotezinho Entity aqui, ó, vocês vão criar as três classes, médico.java, atendimento.java e laudo.java, né? Vai ter que ter o respectivo dele no service e o respectivo no DAO, né? Olhando pra aquele exercício que o Cadu mostrou pra nós hoje, né? Não pode esquecer que tudo que tem a lista, que manipula a lista, vai lá pro DAO. Daí a nossa lista vai estar no DAO. Como se o nosso DAO fosse o que vai manipular, de fato, o banco de dados, tá? E assim por diante, tá? Então o projeto vai evoluir daí por diante, tá, galera? Então é o projeto como a gente vinha acostumado a trabalhar, só que agora ele vai ser um pouquinho mais completo, né? Por quê? Porque os testes unitários vão ter um teste unitário pra médico, pra atendimento, pra laudo. Quando eu cadastrar um laudo, eu vou ter que antes cadastrar um atendimento, cadastrar um médico, pra quando eu der um laudo, eu dizer pra ele que quem deu foi o médico num determinado atendimento. e aí o projeto já começa a ficar mais legal, tá? Então assim, vocês vão ter até aula de segunda-feira pra fazer esse projeto, tá? A gente vai usar aula de quinta pra correção, tá? E pra tirar dúvidas se o projeto tá andando certo, se vocês organizaram certo, se tá andando tudo certinho, tá, galera? E lá na segunda-feira, vocês vão apresentar o projeto de vocês, tá? Cada um vai apresentar o projeto de vocês. Então esse é o primeiro projeto que a gente tem aí de as veras, assim, né? Que eu quero que vocês implementem e tal, tá? E aí na segunda-feira, o que que a gente faz? A gente corrige e aí a gente vai pra aula, tá? De GitHub, que é onde a gente vai colocar esse projeto no Git, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, como é que eu crio o master do projeto, que agora não é master, é main, mudou algumas coisas no GitHub, tá? Como é que isso funciona, tá? E aí depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai partir pra parte daí, de fato, de interface gráfica, tá? Aí a gente vai começar com a parte de HTML e tal, mas esse projeto é o projeto, como eu falei, que a gente vai tocar até o final. Então vocês vão ter que levar esse projeto bem direitinho, pra ele ficar bem bonitinho, pra depois a gente só conectar o front-end nele, que é a parte de HTML, criar o controller, tá vendo que o controller vai ficar vazio aqui, né? Quando a gente for criar a parte HTML, aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente dá vida a esse pacotinho controller, e como é que a lista do paciente vai parar lá no HTML, como é que eu cadastro um paciente lá no HTML e vem parar aqui no DAO, na lista, e assim por diante, tá? Depois, como é que a gente troca essa lista por um banco de dados, tá? Estamos ouvindo bem aí, galera? Sim. Bem, alguma dúvida quanto ao exercício? Alguma dúvida quanto à aula de hoje, o exercício que a gente tem que fazer, que agora ele é um pouco mais pesado? Alguma dúvida, galera? Viu, Rafa? Viu, Rafa? Vamos lá. É. Então, assim, ó, essa parte, pra mim, ficou, começou a ficar interessante, porque a parte mais do PEC ali tá dominado, né? Então, essa parte mais que liga com o front, pra mim, é um pouco mais novidade, né? É. Eu queria que você trabalhe com o JSP. Os exemplos e algum projetinho que eu já tinha feito, eu fazia com o JSF. Pelo que eu percebi, essa comunicação entre o controle e a interface e a PioView, ele fica pelo método GetPost? Isso. Só que assim, ó, o que acontece? Eu botei só um JSP, que é o Java Server Pages, aqui, que é pra exemplificar, tá? O... Alexandre, mas a gente não vai trabalhar com JSP. JSP tá muito ligado a Java, tá muito ligado a um projeto hardcore Java. A gente nem usa muito mais isso, assim, tá? Nos nossos projetos aqui a gente usa, tá? Mas eu vou tentar, no nosso projeto aqui, usar algo mais simples, assim, eu vou usar direto HTML com vocês e JavaScript, que é o que vai deixar o projeto de vocês o mais dinâmico possível, tá? E não vai ficar amarrada a nenhuma tecnologia de back-end, tá, galera? Então, não vai ficar amarrada a Java, não vai ficar amarrado a nenhum outra coisa, e a gente pode usar o que a gente quiser lá em tela, tá? Então, por exemplo, esse projeto aqui, ele tá dentro do Java e tal, mas ele é todo JavaScript, aqui, tão vendo, ó? add.html, ó. É um projeto HTML, normal, ó, mas ele é todo JavaScript, ó. Todo HTML, normal, HTML JavaScript, tá? A gente tá usando algumas script LEDs aqui, algumas tags do Java e tal, mas vocês vão ver que isso aqui é bem cru, vai ser bem cru o nosso projeto, ó. E aí, aqui, respondendo a tua pergunta, ó, no meu método controller, diferente do nosso método aqui, ó, que ele vai tá vazio agora, o controller, porque a gente tá fazendo a parte back-end completa. Antes de fazer a parte front-end, quando eu for fazer a parte front-end, que é o próximo passo, eu vou criar os controllers que tem esse request aí, que tu falou, mas a gente vai usar um framework que encapsula tudo isso, vai ficar tudo muito fácil, tá, ô, ô, Alexandre. E a parte HTML em si, que é onde vai tá pegando o lado da request, do controller, os dados, e vai tá populando o meu HTML aqui, tá? E também vai ser muito simples, tá? Mas aqui, ó, pegando um controller da vida pra te ver como ele é muito simples, ó, é uma classe Java normal, Alexandre, não muda nada, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É uma classe Java, tá vendo que é uma classe aqui, ó? Na verdade, aqui não tem um, um public na frente, mas esse cara é o seguinte, public retorna uma lista de employee, que é uma lista de um bin aqui, que tem get set, ó, pra tela, pronto. Tá vendo alguma request, algum response, alguma coisa aqui, Alexandre? não tem nada disso aqui. O que que faz isso aqui ser uma request, um response? Tá? A gente já tá adiantando o assunto, tá, galera? É isso aqui, ó, arroba REST controller, isso aqui ele é um controlador, ele é um controller web, tá? E eu tô usando um framework do Spring, que tá abstraindo pra mim toda essa parte de HTTP, de request, de response, tá? Mas lá por trás ele tem tudo isso, se eu entrar lá por trás ele tem tudo isso, tá? E quando eu boto aqui um arroba, get mapping, tá? Ele tá mapeado lá em cima na URL com barra employees, né? Ou seja, ele vai listar tudo que eu tenho. Só isso, ó. Mas tu tá vendo que não tem nada de request, nada de response aqui, né, Alexandre? Responde a tua pergunta aí? Sim, sim, é isso aí. Olha só, a gente vai aprender da forma mais abstrata possível. Aqui não tem HTTP, request, response, get parameter, não tem nada disso. Mas funciona como se fosse aquela coisa mais primitiva lá. Mas ele tá tudo abstraído aqui atrás, é Java, puro, né? Só que aqui, ó, se eu chamar lá na tela já esse meu barra comments, eu já consigo levar uma lista de comentário via JSON lá pra minha tela, entendeu, Alexandre? E pronto, tá tudo prontinho, vai funcionar perfeito isso aqui, tá? Mas pra que eu possa levar uma lista de comentário lá pra minha tela, o back-end tem que existir, né? O meu DAO tem que estar pronto, o meu service tem que estar pronto, então a gente vai deixar essa parte do back-end prontinha, redondinha, depois simplesmente a gente vai criar a camada de MVC, né? A gente tá criando agora a estrutura de três camadas, tá, galera? Que é a que tem, ó, só pra deixar bem claro pra vocês, que é a que tem, ó, o service, o DAO e o controller. Isso são as três camadas, ó, a minha camada de apresentação, que é a minha camada de controller, que conversa com a minha tela daqui pra frente, a minha camada de serviço, que é onde eu tenho regra de negócio, e a minha camada de DAO, que é a camada que conecta com o banco de dados, tá? Essas são as três camadas. Depois a gente vai criar a camada MVC, que a camada C é o controller, tá aqui. Então a gente vai botar dentro dele esses métodos que tem esses requests que vão dados lá pra tela, que eu vou pedir de uma classe de serviço dados e vou jogar lá pra uma tela. Vai ter a minha view, que daí vai ser o meu HTML, ó, a minha visão, né? E vai ter o meu model, que é o V do MVC, que é o meu entity, ó, a minha entity, que é comunicado entre eles, ó, que é o meu, uma entidade minha normal, tá? Então, Alexandre, isso aqui vai ficar tranquilo, bem lisinho, assim, tá? É bem fácil de compro, de compreender esses caras, tá? Mas, enfim, ó, rodeia esse projeto aqui, tá? Rodeia ele em HTTP aqui, é, vamos lá, ó, tá? HTML, esse cara normal, é, o request lá, como tu falou desse cara, tá, Alexandre, ó? Se eu der um barra nele aqui, ó, acho que eu tenho aqui um barra comentes, tá? Pra eu pegar os comentários, ó. Tá vendo, Alexandre, que esse barra comentes, ó, lá via HTTP, ele bate no meu controller aqui de comentário, no barra comentes, olha aqui, ó, e retorna lá pra tela uma lista de comentário. Pronto, é só isso que eu tô dizendo. Olha que coisa fácil, Alexandre. Tu tá vendo algum som, algum request, algum responsa, não tem nada disso aqui. Mas é isso que ele tá dizendo, ó, tá tudo abstraído aqui. Então, assim, galera, vai ser muito fácil a gente fazer tudo isso aqui, desde que o nosso back-end esteja todo prontinho, todo bonitinho, tá? Depois é só conectar ali, ó, com front-end, colocar meia dúzia de dependência no meu projeto do Spring ali, que já vai tudo funcionar, tá? Responde a tua pergunta aí, Alexandre. Sim, sim. Era essa a dúvida e eu preciso aprender isso aí. Não, vamos aprender, vamos aprender, vai ficar top, tá? Vamos aprender, vai... É o próximo passo, tá? Mas antes eu preciso que vocês façam esse projeto, deixe ele bonitinho, e o próximo passo, a gente vai pro controller. Aí, de fato, a gente já vai fazer aquele cara funcionar, o CRUD de vocês já vai todo estar implementado no back-end, aí a gente vai partir pra parte de tela. Aí nós vamos criar tela, criar controller e trabalhar só daí na arquitetura MVC, tá, galera? Pessoal, entendido até aqui hoje, tranquilo? Tá? Entendido o que é pra vocês fazer? Sim. Igor, Denissar, João, Gustavo, entenderam? Leonardo, Kátia, tá bem entendido? Entendi, tranquilo. Eu só tenho uma dúvida se a gente vai fazer o ML ou não. Se tu vai fazer? Não entendi. O ML? O ML. Não, não, não precisa. O ML eu já fiz, já tá aqui, né? Eu só dei uma pinceladinha pra vocês. Vocês vão seguir esse diagrama aqui, tá? Certo, certo. Não, eu acho que a gente teria que refazer de acordo com o nosso que você já passou, né? Já passei. Vocês vão implementar esse cara aqui, com esses atributos aqui, essa interface com esses métodos e aí os outros pacotes que você aprenderam aqui. Tá tudo bem claro nessa apresentação, entenderam? Sim, sim. E aí, de fato, vocês vão criar os testes unitários, implementando todos esses caras, talvez focando nesses dois atores aqui, o médico dando laudo, aí você pode criar um teste unitário chamado médico teste, o foco dele é dar laudo, tá? Faz o importante que ele tem que fazer pra dar laudo. E aí, um recepcionista teste, como se fosse um usuário, assim, mas é uma classe. E aí, ele cadastrando um médico e ele cadastrando um atendimento, entendeu? Pronto. Esse é o foco. Entendeu, galera? Fechou, fechou. Compreendido, tá? Então, assim, esse projeto, ele é o básico que a gente precisa pra criar um projeto em três camadas, ó, controller, service, DAO, pra deixar o service e o DAO pronto, pra daí, na próxima aula, a gente coloca o Aprende o BitHub, tá? E aí, a gente entra, de fato, na parte de Spring MVC, ó. Essa aula aqui, tá invertido o conteúdo da minha aula aqui, tá? Spring MVC tá dentro de diagrama de classe. Essa aula aqui, aí sim, daí a gente vai pegar o projeto, botar as dependências do Spring MVC no projeto, já vai ser um projeto web e aí a gente já vai direto pra criação desses controles aí, de fato, e aí a gente vai pra parte HTML, tá? Daí a gente entra na parte tela. Galera, não precisa ter pressa nenhuma, tá? A parte de HTML, ela é tão importante, a parte de back-end, que é essa que a gente tá vendo aqui agora, ela é tão importante quanto a parte HTML, e HTML, HTML, tá, galera? Não tem nada demais lá, JavaScript e tal, nós vamos aprender tudo normal, vai ser tudo tranquilinho, tá? Então, fiquem tranquilos quanto as próximas aulas ali. Mas, pra gente evoluir, todos vocês têm que ter terminado esse trabalho aqui, senão a aula não anda mais, tá? Compreendido? Só uma coisa, consegue compartilhar esses slides com a gente? Porque você compartilhou um outro. Já compartilhei. Não foi esse. Não foi esse? Não. Você compartilhou a aula 7. Ah, inclusive aqui tá vazio ainda, né? Desculpa. Isso, isso. Então, vou compartilhar o que tá invertido. Bem, valeu, João. Obrigado, tá? É essa aqui que eu queria compartilhar. O nome dos pacotes estão... O nome dos pacotes, o nome dos diretórios aqui estão invertidos, tá, galera? Isso é pra quinta, professor? Isso é pra segunda. Quinta, a gente vai tirar... Da quinta eu vou entrar 10h30 pra gente tirar a dúvida de vocês, tá? Tá bom, obrigado. Bom, agora foi, tá, João? Bem, galera, compreendido aí? Como é que estão? Tudo seguro? João? Isso, eu percoando tranquilo. Denis Sarr, e aí? Tamo indo. Vamos tentar, né? Tá, galera, assim, ó, agora é uma aula mais decisiva, assim, né? Mais de corte. Não adianta depois você se jogar na aula de controller, HTML, JavaScript, sem ter uma parte back-end muito forte, tá? Lembra que a gente vai estar aqui sendo mais full stack do que front-end ou back-end, né? Do que um cara mais de back ou um cara mais de front. Então, aprendam tudo, né, galera? Por favor, né? Tamo aqui pra aprender, né? Então, dá um review nas aulas passadas, dá um foco nesse projeto aqui, tá? E vamos deixar um negócio bem redondinho pra próxima aula, tá? Quero ver o de todo mundo na próxima aula, beleza? combinado? Combinado. Combinado, show. Valeu, então, galera. Amanhã, amanhã não, quinta-feira, tô na aula pra tirar dúvida, tá? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.